E um homem foi espancado ontem à tarde no conjunto Milton Gavete e precisou ser atendido pela guarnição do corpo de bombeiros. A vítima foi agredida quando passava pela rua Euclides Machado no conjunto Milton Gavete. Lucas Andréus Barbosa, de 30 anos, foi atingido principalmente na cabeça e teve que ser socorrido pela equipe do SEAT. Pedaços de pau e também tijolos. Estes foram os instrumentos utilizados para a agressão. Segundo testemunhas informaram a polícia, pelo menos quatro homens em um carro preto chegaram aqui na rua, desceram do veículo e agrediram a vítima. Depois fugiram. Esse rapaz se encontra consciente, porém bem confuso ali, confuso sobre o que aconteceu. Lesões ali na face, corto contuso em crânio, ele tem avulsão de dentes ali, ainda não confirmamos quantos dentes, mas ele está bem machucado. Escolhações ali em nível de braço e perna também, contusões. Ele está sob efeito de álcool ou alguma droga ali que pode mascarar um possível TCE também, tem que ser melhor avaliado. Se encaminhado ao hospital deve passar por exames e aí fica em observação. Com certeza. Rapaz, que surra, hein? Que surra que o senhor me levou ali. Por que da agressão? Só ele mesmo pra saber.